O Brasil se encaminha à elite do mundo do rugby. Compare os dois últimos sul-americanos. Em 2009, o Brasil perdeu para o Chile por 79 a 3. Em 2010, perdeu por 31 a 8. Isso mesmo. O Brasil humilhou o Chile com uma performance 70% melhor do que no ano anterior. Além disso, jamais perdemos das supercampeãs França e Nova Zelândia num torneio sul-americano.